Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice. No vídeo de hoje, essa daqui é a... Eu sou a Maria por detrás dos... não, por detrás dos montes, não, por detrás das câmeras. Por que é que eu não vou aparecer? E aí a gente vai mostrar o que, Alice, hoje? Quantos gatos você tem, Alice? Nossa! Elas estão assim porque elas meio que se estranham, né, Alice? Elas meio que se estranham, a gente pegou elas na rua, que... E hoje nós vamos contar a história de como foi que a gente pegou elas. É... a Tuquinha, o nome dela é como, Alice? A gente chama ela de... Ace Sim, mas a gente chama ela de... Tuca Tuca, agora por que Tuca? É uma apelidozinha bem... É... gostosa, assim, ah... Porque, ah, não aperta ela não, Alice. E ela é um chamego, ah, assim... Conta mais, Alice, que nem sei contar. Agora, assim, a gente achou ela na rua, ela já tem cinco anos. E a Cora aqui, não tem nenhuma... Aí, depois de cinco anos, essa daqui apareceu também no fundo de casa. Que a gente botou até essas grades aqui pra elas não saírem. Só que ela já mordeu tudo e a gente botou esse monte de linha aqui. Aí, elas estão aqui querendo fugir porque elas não gostam de ficar juntas. E quando essa menorzinha apareceu, como foi que ela apareceu, Alice? Não, você que encontrou ela. Conta a história de como você encontrou ela. Ah, eu encontrei ela. Ela estava lá de baixo. Aí, quando eu fui me aproximando dela, ela estava indo pra trás, né? Aí, depois, eu voltei pra casa de novo, aí ela já estava lá esperando de novo. Aí, eu fui lá, peguei ração, comecei a sacudir, dei ração pra ela, peguei ele, levei pra dentro de casa. Só que aí, a gente não aceitava porque a gente não queria mais outro gato. Mas aí, ela estava muito machucada devido a ela estar muito machucada. Se tiver algumas fotos, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, a gente começou a cuidar dela, comprou os remédios. E aí, a gente começou a dar remédio de verme e também outros tipos de remédio que a gente passava no machucado dela. Aí, a gente deu vacina. É, e deu vacina também. E aí, como ela fica assim um pouco na rua, ela apresenta às vezes algum machucadinho que a gente vai e coloca o remédio. Ela briga com os outros gatos ou os arranhões. E aqui, ó, ela está machucada porque devido a ela ficar com outros gatos na rua, a gente até que tenta prender ela, mas só que a gente não consegue. A gente dá banho. No próximo vídeo, a gente vai mostrar, fala, Alice, mais os remédios, os xampus, sabonete, a gente dá banho nelas. Assim, pra você cuidar do seu bichinho. Pra você cuidar do seu bichinho, né, Alice? É. A gente tem os pratinhos, que esse quarto aqui é exclusivo delas. Elas ficam aqui. Essa cama, elas deitam nela. Essa cama é só delas. E aqui a parede está até suja, que elas pulam em cima da janela pra ficar olhando lá pra fora. É uma forma da gente manter elas mais presas. E aqui cada uma tem um pratinho. A coli, o nome dessa daqui é coli. Ela está até comendo e elas disputam comida. Ah, meu Deus! Eu peguei o jato das duas. Elas disputam comida. Essa é a mais nova. Ela não tem nenhum ano ainda. E essa daqui, ela já tem aproximadamente de 4 pra 5 anos. E o interessante é que as duas são branquinhas, gente. E eu sou apaixonada por um gatinho preto. A Alice se despede. Fica mais ali que aqui está escuro. Que o dia hoje está bastante chuvoso. A Alice vai se despedir com a Cori. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!